Salve, salve seus cabeças de Neymar da Amazônia, tudo certinho com vocês, seus ProPlay Capudo do Samsung Galaxy A70 ou A71. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Seja todo mundo bem-vindo para mais um conteúdo aqui no canal Major Play Game, é o canal de sensibilidade DPI que eu trago para vários telefones, seja ele da Samsung, da Motorola, da Xiaomi, mas hoje em especial eu preparei para vocês aqui jogando Galaxy A70 ou A71 a melhor sensibilidade DPI para você estar utilizando depois dessa última atualização que chegou aí no Free Fire. Então se você atualizou o seu Free Fire, está com dificuldade de encontrar uma sensibilidade, de regular ajustar uma sensibilidade perfeita para esses dois telefones da Samsung, de estar encontrando uma DPI ideal para estar facilitando tanto a questão da sua movimentação como na hora de você estar dando capa, eu já quero convidar todo mundo e recomendo, claro, a estar assistindo esse videozão até o final, onde eu vou estar ensinando para vocês, vou estar mostrando todo o passo a passo das configurações completa e atualizada para o seu Galaxy A70 ou A71, beleza? Qualquer dúvida, o link do meu Instagram está na descrição, arroba majorplaygame, me segue aí para estar dando uma moral e agora suas lendas, sem muita milonga, sem enrolação, lembra de assistir o video até o final para não perder nenhum passo a passo das configurações que eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Sem milonga, vem comigo! Vamos lá galera, abrindo aí as configurações do seu Galaxy A70, A71, eu já vou logo estar soltando para vocês as configurações de DPI, beleza? Vocês vão estar abrindo aí as opções do desenvolvedor, vai vir aqui em largura mínima, que no caso é a DPI. A DPI que vocês podem estar utilizando nessa nova atualização do Free Fire, eu preparei duas opções que é 750 e se você não curte muito, vocês vão colocar a DPI 921, beleza? 750 ou 921 é as duas opções de DPI para o seu A70 ou para o seu A71 da Samsung, beleza? Para você estar testando aí e treinando com o decorrer da semana. Vamos agora para as configurações adicionais para melhorar o desempenho. Essas animações aqui de janela, transição, duração, deixa todas as três desligadas, beleza? Beleza desativada, não tem utilidade nenhuma isso aí. E lá embaixo nas opções do desenvolvedor vai vir aqui, limite de processamento em segundo plano. Lembrando, o meu está sem processos em segundo plano porque eu estou gravando, mas quando for jogar, coloca no máximo dois ou três processos. Configuração de idioma e entrada, velocidade do ponteiro, vocês vão deixar no rápido. E o botão principal do mouse é selecionar o botão esquerdo. Essas configurações ficam em gerenciamento geral, beleza? Agora vocês vão abrir as opções de acessibilidade, vem aqui em melhorias de visibilidade, onde vocês vão ativar essas duas opções, remover animações e ponteiro, mouse. Se tiver desativado, vocês vão ativar o tamanho estrela da fonte. Quando vocês forem jogar, vocês vão arrastar para o mínimo, beleza? Logo em seguida vai vir aqui em interação e habilidade manual. O atraso do manter pressionado, vocês podem colocar curto ou muito curto se tiver disponível. Clica após o ponteiro parar, ativa e deixa atraso extremamente curto, 200ms. E seus feed em MC Cabelinho, antes de estar soltando para vocês as configurações de sensibilidade atualizada para o seu A70 ou para o seu A71, eu quero estar dando essa paradinha aqui rapidão, coisa de no máximo 30 segundos apenas, para estar convidando cada um de vocês que ainda não está inscrito aqui no canal Major Play Gamer. Se você não é inscrito, eu quero convidar todo mundo a estar se inscrevendo, Vem fazer parte, se juntar aí a tropa cabuda que joga no Galaxy A70 ou A71. Aproveita também e comenta aí abaixo qual desses dois telefones você está assistindo o vídeo usando e está pegando as configurações para a gente estar interagindo, beleza? Então minimiza o vídeo, se inscreve no canal e claro, se estiver curtindo o passo a passo das configurações, arregaça o famoso capa de deserto no like, que é muito importante, né? Você deixar o seu joinha, o seu gostei para o YouTube estar recomendando esse vídeo para outras pessoas que estão ali procurando, pesquisando sensibilidade de EPI para o A70 ou para o A71. Deixa o like, se inscreveu, tudo ok? Vamos agora para as configurações de sensibilidade atualizada para o seu A70 ou para o seu A71. E lembrando que essa sensibilidade que eu vou estar passando para vocês, vocês podem estar utilizando para qualquer uma das duas EPI que eu soltei no início do vídeo. Escolhe alguma das duas EPI, dá ok, entra no Free Fire e vai estar colocando essa sensibilidade. Vamos lá, começando pela Geraltropa, que vocês vão deixar no 88, beleza? Ponto vermelho vocês vão colocar na 96, mira 2x vocês vão colocar na 95 e 4x vocês vão colocar na 98. A WM, olhadinha, como eu sempre falo, essas duas opções vocês vão estar regulando da sua maneira. Primeira opção de sensibilidade é essa. Se acontecer de você colocar essa primeira opção e não curtir muito, uma segunda opção é você pegar da mira geral a mira 4x e começa colocando tudo no 100. Se tudo no 100 não ficar bacana, você mesmo vai estar regulando a sua sensibilidade e abaixando de 2 em 2. Começando pela Geralt até a mira 4x. Mas lembrando, é apenas uma segunda opção se não curtir a primeira principal que eu trouxe para vocês. Tropa, o tamanho do botão de tiro pode deixar no 50, beleza? Padrãozinho ali, tamanho 50. Tá aí, toda a configuração como eu tinha prometido lá no início do vídeo, completa e atualizada, melhor sensibilidade e DPI para você que joga no Samsung Galaxy A70-71. Espero que esse vídeo usou um anjo de cada um de vocês. Tamo junto e até a próxima!